Ora, mais do que certa pra você acabar com esses problemas de umidade e infiltração. Hidrocil do Brasil, certo Valdir? Certo. Nós fabricamos produtos que resolvem definitivamente todo o problema de umidade e infiltração. Como o Veda Caixa, o Veda Laje, o Veda Água, o Veda Trinca, Triancol, o Hidrocrio e o Veda Calha. Esse produto que eles estão aplicando é o Veda Água Semiflexível. É um produto que serve para ser aplicado em superfícies de alvenaria, concreto, tijolinho, bloco, tá? E temos também o Veda Calha, que é um produto que é de fácil aplicação, tá? O Veda Calha é um produto que pode ser aplicado com pincel, tá? Ele dispensa o uso de solda, a simples rebitagem e a fácil aplicação do produto. Valdir, a solução é definitiva? É definitiva. Como vocês podem ver aqui, essa telha aqui, ela está completamente partida, tá? Quebrada. Nós fizemos a aplicação do Veda Calha, como vocês podem ver. Ela não perde a flexibilidade, mas não rompe. A garantia é de 5.600 horas de chuva. Ora, além de tudo isso, agora tem uma super oportunidade que eles estão dando para você. Venha fazer uma parceria aqui com o pessoal da Hidrocrio do Brasil e montar o seu próprio negócio com um custo muito baixo, né, Valdir? O custo é muito baixo. Nós garantimos uma renda de 4 a 25 mil reais por mês, para montar uma microfábrica e fabricar todos os nossos produtos. Parcelamos em 12 vezes, tá? Certo. E garantimos mesmo de 4 a 25 mil reais por mês. Era exatamente essa oportunidade que eu estava esperando, né? Chegou. Então, aproveite que eles estão aqui na Avenida Cabralha Paulista, 7A, na Cidade Patriarca, através do telefone 6684... 8060. 6684... 8060. 30 metros de metrô. Você vai fazer um grande negócio. De segunda a sexta, das 8 às 18. Hidrocrio do Brasil. Vem pra cá. Vem pra cá. Hidrocrio do Brasil.